Fala galera, fala papai, hoje é o dia que você ficou de falar aqui conosco, com seus conectados e o assunto que não quer calar, Flamengo. Aonde foi o erro principal ali ou foi o somatório de erros? O somatório de erros foi quando começou o ano, lá atrás. Começou lá atrás naquela troca do Dorival, tomando desculpa que ele ia para a seleção, se ele ia isso, se ele ia aquilo, se ele ia aquilo, se ele ia dizer, não justifica. Então já para a gente discutir essa questão do Dorival, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o problema foi a saída do Dorival ou o Dorival até poderia ter saído, mas contrataram mal? As duas coisas, uma carrega a outra. Eu acho que não tinha tempo de você contratar um treinador novo, principalmente um português que não conhece o Rio de Janeiro, não conhece o time do Flamengo. Fala porque ele não conhece. Não conhece o time do Flamengo, não conhece o Rio e saiu numa polêmica muito grande do Corinthians, cara. O Flamengo trouxe um problema, o Flamengo não quis resolver um problema, o Flamengo trouxe um problema. E aí essa é a questão. Quando você cria um problema, principalmente o futebol, eu falei lá atrás para nós, quando a gente conversa, eu estou usando essa frase que eu falei assim, o jogador já sabe quem é, porque o jogador se comunica. E esse treinador não era bem quisto do Corinthians, cara. Ele não era bem quisto. Mas o Corinthians assim mesmo ia renovar com ele. E aí ele criou aquele negócio da mamãe, que a mamãe ficou doente, que a mamãe não sei o que, a mamãe vai viajar, a esposa não sei o que, para a Napa Andúria. Criou uma bronca e fez o que fez. Aquilo está marcado, não sou eu que quis. E o Flamengo está fazendo muita coisa errada e vai estar errado dentro de campo. Primeiro, começou a preparação mal. Segundo, vendeu o jogador no momento que não era para vender.